Então vamos aproveitar e vou mostrar pra vocês a sobrevivência... Desculpando aquele negócio. Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Sobrevivendo. O pessoal estava com saudade desse vídeo e como esfriou aqui em Sorocaba, né Thalita? Bem friozinho, não é mesmo? Eu pensei, por que não sobrevivendo apenas com comidas congeladas? É, que é um vídeo que vocês gostam bastante, vocês sempre pedem pra gente gravar a parte 3, 4, 5... Isso, a gente já fez vários, são 24 horas de comidas congeladas, então pra quem não assistiu, vou deixar aqui nos cards. E se vocês querem mais vídeos da série Sobrevivendo, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E bora lá pro mercado. Bora lá. Gente, estamos decidindo aqui o almoço agora, tem várias opções, tem coisas novas que a gente não viu da última vez, né? Olha, esse aqui é escondidinho de carne moída. Normalmente a gente sempre compra de frango ou de carne seca, né? O que mais? Tem yakisoba. Eu não dou pra ver yakisoba congelada, eu acho. Pelo menos eu não me lembro. Akisoba congelada, não. Aí olha esse aqui que legal. Esse fuzile, não sei como que fala. Com tiras de frango, pênico mini almôndegas. Olha que legal. Olha que legal, gente, esse aqui. Mini almôndegas. Interessante, né? Tem várias opções, né? E na dúvida agora. Queria uma coisa diferente, nova pra provar, né? Então, gente, bem na frente da área de congelados tem uma área de coisas de festa junina que está chegando. Então se vocês quiserem que a gente grave, sei lá, sobrevivendo ou passando um dia inteiro comendo comidas de festa junina, comentem aí, hashtag festa junina ou junina matsura que a gente grava pra vocês. E pra nossa jantinha pensamos o quê? Uma pizzinha à noite, não é mesmo? Muito bom, né? Claro, tem várias opções aqui. Tem uma que está R$9,89, R$11,99. Essa aqui está um pouquinho mais cara, R$14,99. Aí tem essa outra também. E essa aqui está R$12,00. Olha, gente, que diferença. Essa pizza... Ela é de napolitana. Vamos ver o que vem tanto nela. Vem mussarela, tomate, manjericão e creme de requeijão com alho. É, alho à noite não é muito bom, né? É, não cai muito bem, né? Acho que vamos na tradicional mesmo, que é marguerita ou mussarela, né? É, vamos decidir ainda porque tem várias opções, gente. E pizza é uma delícia, é difícil de escolher, né? Alguns centímetros depois... Gente, para o café da manhã eu já separei as coisinhas aqui. E como de costume, que vocês já estão acostumados aqui nos desafios, né? Bebida é free. Então água, café, suco, a gente pode tomar à vontade. O desafio é dar comida mesmo. Então eu separei aqui, olha. Para o café da manhã... Tcharam! Algo que é bem gostoso. Esse aqui nós já provamos, que são waffles, né? Congelado. Esse aqui normalmente eu preparo na sanduicheira. Um modo bem prático. Mas nós compramos também uma coisa diferente, que eu não provei. Esse aqui é novo que nós vimos. Que é, olha só... Tcharam! Pão francês congelado. E ele fica pronto de 7 a 10 minutos, pelo que eu vi. Você tem que borrifar um pouco de água, seguindo as instruções do mercado que eu vi lá. Tá falando que você joga um pouquinho de água em cima e coloca pra assar. E ele fica como se tivesse saído na padaria na hora, sabe? Então eu espero que fique bem gostoso, como está escrito lá na propaganda. Vou preparar tudo aqui. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Cafezinho pronto, gente. Olha só. Fiz aqui uma fileirinha, porque ainda não temos mesa. Quando tiver, eu juro pra vocês, eu vou montar uma mesa bem bonitinha, tá? Mas olha, montei bonitinho aqui também. E aí preparei o waffle. Fiz o cafezinho, que está saindo fumaça. Inclusive, olha, por causa da luz não vai aparecer muito, mas está bem quente. O pão francês, eu acredito que deu certo. Pelo menos quando eu tirei do forno e cortei ele, ele estava super quente. Na hora que eu abri, ele saiu até a fumacinha. Agora é só provando pra saber, mesmo se ele é gostoso ou não. Inclusive, eu vou provar com vocês agora. Gente, então vamos provar aqui o pão. Já deu uma esfriadinha, já inclusive tem uma baguncinha aqui, olha. Que eu preparei o waffle na sanducheira. Quando eu falo que eu preparo na sanducheira, é verdade, viu? Enfim, vamos lá. E tá daqui, mãos. Nossa, eu vi a crocância daqui, hein? Uhum. Gente. Eu tô passada, chocada. Gostoso. Assim, agora deu uma esfriada, mas tipo, muito bom. Não tá aqui, não? Gostei, gente. Muito bom. Eu passei requeijão, né? Pra dar um tchan no pão. Mas assim, muito bom. E aí eu fiz o mesmo passo a passo que eu falei pra vocês. Eu coloquei o pão congelado na assadeira. E aí eu joguei um pouco de água em cima dele e na volta também, sabe? Acho que eu até exagerei um pouco na água. Mas ficou super fofinho. E na hora que eu tirei do forno, eu deixei um tempo a mais do que o pedido deles. O pedido deles era de 7 minutos. Eu deixei 12 pra esquentar bem, né? Eu achei que não tava ainda... Achei que tava meio cru. Aí eu deixei mais tempo. Mas assim, ficou muito bom. A gente tá super aprovado. Para o nosso almoço, como vocês viram, escolhemos aqui algo que a gente nunca provou congelado. Pelo menos não tô lembrada. Eu também não lembro da gente ter provado yakisoba, gente. Então a gente comprou essa versão assim, que é de 600 gramas. E aqui é bem simples. É congelado? É congelado não, né? É de forno ou micro-ondas? Dá pra você fazer no micro-ondas. Aí leva 11 minutos. No forno elétrico, 50 minutos. E no forno a gás, 55 minutos. Então eu vou fazer micro-ondas porque eu tô com fome. E almoçinho pronto, gente. Olha só, ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. Eu achei, na verdade, que era mais. Depois que descongelou, parece que ele ia fazer uma coisa. Olha, mas deu uma quantidade boa pra mim e pra mamis, né? É, eu acho que eu vou ficar com fome, gente. Mas tem a sobremesa, mamis, tem a sobremesa. Vamos provar, tá bem quentinho. Deixa eu pegar aqui com o brócolis. Com o gelado a gente sempre fica meio preocupado se é bom ou não, né? Sim, deixa eu pegar aqui pertinho. Nossa, tá ruim de pegar esse macarrãozinho aqui, hein? E da daqui, Marcos. Vai lá. O cheiro, gente, tá muito bom. Quando tava no micro-ondas a gente começou a sentir um cheiro de tempero já, né, mamis? Bom? Cenourinha. Deixa eu ver aqui. Tem brócolis. Vai lá. Vamos provar a carne também, pra ver se é boa. congelada ou é diferente. Avaliando. Já é um avaliando aqui no meio do vídeo. Tá quente, hein? Vamos ver a carne aqui se é boa. Tchá-tchá. Tá bom? Gostoso. Ah, então tá bom. Porque às vezes a gente fala, ai, congelado não deve ser tão bom quanto feito na hora. É, realmente. O feito na hora é bem melhor. Mas assim, não tá, tipo, nossa, que gosto ruim. Aham. Gostoso. Pra comer lá, de vez em quando, né? Ou quando dá uma vontade, se quiser comer rápido, né? Sim. É uma boa opção. O macarrão também é bom, hein? Ai, que bom. Então, gente, vou comer porque eu tô com fome e o cheiro tá maravilhoso. Terminamos de comer e comemos tudo, tá? Olha só. Foi tudo, gente. Mandamos ver porque também não era uma quantidade grande, né? É. Então, olha. É. Você bem sincera, esperava mais. Uhum. E uma nota aí de 1 a 10? De 1 a 10, vai. Acho que uns 6,5, hein? É, eu dou 7. Porque assim, gente, eu achei o macarrão um pouco seco, barra duro. É mais seco, ele é meio duro. É. E assim, comidas congeladas tem várias outras opções que são bem melhores do que esse akisoba. Se fosse pra comparar, fazer um outro vídeo entre, sei lá, um escondidinho, um macarrão penne, qualquer outra coisa, entre akisoba, eu pegaria os outros. Exatamente. É aquele que a gente comeu e falou, nossa, que delícia. Esse aqui você comeu e você falou, ah. É gostoso, né? É gostoso, mas não é, nossa, que delícia. É verdade. É, e eu falei, brincando pra mamis, a gente comeu rápido, assim, porque não tinha muito. E normalmente, depois do almoço, a gente falou que, ah, eu vou esperar baixar um pouco pra comer a sobremesa. Dessa vez, não precisa nem esperar baixar. Não precisa nada, gente, porque não engenheu nada isso aqui, ó. Então, bora pra sobremesa. Então, vamos pra sobremesa. Já vim aqui buscar, porque eu sou rápido, tô com fome ainda, entendeu? Então, vamos aproveitar e vou mostrar pra vocês a sobremesa... Desculpando aqui o negócio. Escolhida. É muito boa. Nunca provei, mas é muito bom. Acredito que seja. Então, nós escolhemos esse petit gâteau aqui, olha. Que ele é de leitinho com chocolate. E aí, pra acompanhar do petit gâteau, precisa de sorvete. Nós escolhemos esse daqui também, que nunca provamos. Que ele é sabor laca e diamante negro. Comentem aqui, gente, se vocês já provaram esse sorvete ou não. E esse petit gâteau também. Vou preparar aqui, e assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Gente, preparei aqui o petit gâteau. Já tá começando a derreter o sorvete, porque o bolo tá quentinho. E eu vou cortar aqui pra vocês verem. Eu nem mexi nada, eu tô ansiosa pra ver como que ele é. Vamos ver. Ah, tá. Olha, o chocolate vem em cima, no caso, do bolinho. E aí, o leitinho, acho que é assim, né? Leitininho, não sei. Vem embaixo, tá vendo? Então, são duas camadas. Vem embaixo e o chocolate em cima. E aí, aqui eu coloquei o sorvete também. Tá combinando, olha. E agora eu vou provar pra ver se é gostoso. Depois eu conto pra vocês. Hora da janta, gente. Já vim aqui na cozinha preparar. Preparar não, né? Vou colocar pra assar, porque é congelado. E é algo gostoso. Vocês viram no mercado que nós compramos. E escolhemos o sabor também. É um sabor muito bom que nós gostamos bastante, que é pizza. Pizza de calabresa, olha só. E pelo menos aqui na caixa, gente, tá com uma cara delícia, né? Quem aí gosta de pizza? Inclusive, comentem aí, gente. Qual é o seu sabor favorito de pizza? Eu nem sei quanto tempo leva pra ficar pronto. Geralmente é o quê? Doze minutos no forno! Aquela... Eu fiquei surpresa. Eu achei que ia levar mais tempo. Olha que ótimo! Olha. Tá escrito aqui, gente. Doze minutos no forno. Então, eu vou colocar aqui pra assar. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Olha quem que é. Meu Deus! Servida, mamis! Toma! Separei até o que você não gosta, que é cebola. Peguei pra mim, que eu gosto, né? Yukinha, calma que você vai ganhar seu petisco. A Yukie sempre ganha petisco, gente. Ela nunca sofre nesses desafios, viu? Prova aí pra ver se tá boa. Eu acho que até esfriou, porque eu levei um ano pra cortar essa pizza. E tá daqui massa. Vai lá. Gostoso? Não esfriou não. Não? Ah, que ótimo. Tá tadinho, mas tá bom. Ah, então tá ótimo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto